Olá pessoal, eu sou o seu amigo Oséias e no vídeo de hoje eu vou ensinar um passo a passo completo como fazer o tratamento com estruturação na trinca ou na emenda da laje. O primeiro passo, a trinca ou emenda da laje, ela tem que estar extremamente limpa. Aí depois você faz a aplicação de duas mãos com a membrana de cura, dessa forma aqui, olha só. Observem como ficou alguns minutos depois, está super seco. Agora nós vamos à aplicação do Elastement Transit, que é esse produto. O Elastement Transit é um produto bicomponente, vem dentro de um balde. Esse é o componente A, que é a resina, e esse aqui é o componente B, que é o cimento. A preparação, amigos, é muito fácil, é bem tranquilo. Você pode usar o próprio balde, a própria embalagem, fazer a mistura do produto. Primeiro o componente A, você abre o saco, coloca aqui dentro, depois vem com o componente B, que é o cimento, mistura tudo e está preparado para a aplicação. É feito assim. Você pode usar uma espátula, aplicando o Elastement Transit. É importante que preencha todo o espaço. Olha só. Finalizada a aplicação do Elastement, antes que o produto seque, é importante que você já coloque a dry manta. É muito simples, é desse jeito. Eu deixo aqui uma informação muito bacana. Não pode pular essa etapa. Pressione a manta sobre o Elastement Transit. É bem simples. E a aplicação do Elastement Transit, ela tem que ser mais larga, mais aberta que a dry manta. Tem que ficar desse jeito para ter uma ótima soldagem ao finalizar a aplicação. Finalizada a aplicação, você já pode voltar tranquilamente, fazendo total cobertura. E é com o mesmo produto. O Elastement Transit é impermeável, suporta até 80 metros de coluna d'água, tem alta resistência ao trânsito de pessoas e veículos, aceita revestimento cerâmico e não altera o pH da água. Enfim, amigos, essa é a forma correta de fazer o tratamento em trinca e emenda de laje. Nós usamos a membrana de cura, o Elastement Transit e a dry manta. Até a próxima!